Salve, salve rapaziada, bem-vindo aqui ao canal Reactive Futebol, a gente vai acompanhar mais um grande jogaço aí de futebol entre Brisa e Sandrei versus Índio e Felipe, a grande semifinal aí do TAF, beleza? Já convido a você que não deixou o seu like, não custa nada, é só clicar aqui no joinha e se você não for inscrito, galera, já se inscreve aí pra você acompanhar todos os vídeos aqui do nosso canal, sempre que a gente vai estar postando os grandes jogos, beleza? Grande jogaço aí, na minha opinião, entre as duas melhores duplas de 2024 atualmente, Índio e Felipe vem na crescente muito grande, dupla jovem, com muita força física, ataque muito poderoso e do outro lado todo mundo já conhece, Brisa e Sandrei, daquele jeito eles vão pra cima, condição física muito boa, ataque também agressivo, vai ser, tem tudo pra ser um grande jogaço de futebol e se inscreve, deixa o seu like aí, vamos acompanhar esse jogaço de futebol, crédito desse vídeo aqui, o TAF Futebol, mais um grande edição do TAF aí. E aí de Felipe forem os campeões, aí meu parceiro, assume a liderança, apenas 400 pontos separam essas duplas, subiu a minha casa, eu acho que até menos, viu? Já já atualizo, primeira bola é ali do nosso, é do Felipe, né? Primeira bomba ali do Felipe, pra tirar o zero do marcador e abrir a lata, 1x0 o Índio e o Felipe vai trocando aquela ideia, a dupla baiana, enquanto o saque vem flutuando no meio quadro, quem chama a resposta é o Brisa, Sandrei faz a levantada, Brisa, tubarão voador, defendeu ali o Índio do jeito que deu, a bola bate e volta de graça, trabalhou o Brisa, Sandrei, toma vagabundo, toma, que é de graça, o de alto, o cavalo do cavalo no rujo, né? Mas ele como um leão de guerra, coloca pra fora, extravado ali toda a sua energia após o empate, 1x1, é o placar do jogo. Vai ajeitando com muito carinho ali o Brisa. Ele vem pro saque lá pra cima, do Iceman, Índio, levanta, Iceman em balança, tem porta fechada, ali do Sharkboy, tubarão voador, tubarão voador, Sandrei é o nome dele. Foi lá em cima, Sandrei. Vitão. Maurício Carvalho. Só pra dizer que eu tô no cantinho aqui, precisou só chamar, hein? Vambora. Pois ali na prioridade sempre será sua, meu amigo. Olha a bola difícil, empate na tela. Faz o ataque quebrado ali do Brisa e do Sandrei na tentativa de fazer o próximo ponto, nada feito. E a bola... Não passa. E o que passa ali? É o ponto de Indy e Felipe, tudo igual, 2x2. E nem pro serviço agora é o Índio. Solta a Mikasa cheia de menino lá pra cima do Brisa. Sandrei. Levanta a Brisa, o tubarão voador não entra na tribo, na tribo, não passa pela rede. Olha a danada do Bonfim aí de novo, cara. Olha a danada do Bonfim aí de novo. Travando o ataque do Supersônico, você vai acompanhar no replay, ó. Como ele vem lá de trás, tenta a puxada pra baixo no meio do caminho. Tinha uma rede atrapalhando o Supersônico. Curvira o jogo, Indy e Felipe. Mais um saque lá em cima do Brisa. Sandrei faz a levantada, vem o Brisa. Tubarão voador, toma, quer de graça, não vai voltar essa bola. Não volta essa bola, é ponto de Brisa e Sandrei. Primeira virada de quadra, tudo igual. Três a três. Três a três é o placar do jogo. Brisa e Sandrei jogando de preto ao lado direito do seu monitor. Aliás, ao lado esquerdo do seu monitor. Pra quem não sabe, jogando de preto, porque são os atuais campeões e também defendem o título. Além de defender o título, defendem também a liderança do ranking. Da LBF. Então. Maurício Carvalho. Detalhe importante, né? Curiosidade até. Os bastidores aqui, o Sandrei acabou pisando ali. Não sei se foi num prego, numa coisa que... Foi num grampo. Oi? Num grampo. E aí teve que proteger ali o local, né? Espero que não tenha influenciado aí na performance dele, né? Vamos acompanhar. É, a princípio nada mudou, viu? Ih, rapaz. Aí o Brisa, puro, Shark Attack, é ponto de Indy, Felipe. 5-3. A dupla baiana abre dois de frente. Maurício Carvalho levando todas as emoções e os detalhes também de dentro da quadra pra você, espalhado por esse mundão de meu Deus. Vamos dar um abraço aqui pro Carlinhos Bala, lá do Centro Esportivo CSA, peladinha de sexta, né, vagabundo? Tá jogando muito, porque eu tô ligado, viu, sacaninha? Agora sim, a arbitragem reautoriza, então, o Iceman vem pro serviço. Alvo dele é o Brisa. Sandrei, levanta bem o Brisa, tenta aí, consegue agora o Tubarão voador. Vai lá em cima bem demais aí o Brisa. Acertar o alvo, encurtar a diferença, 4x5 é o placar. Lembrando a vocês de casa que é melhor de três, já tá na final o Dudu e Arthur. Indo da chave da repescagem, bater o Michel e Longo. 2x7x0. Vitão. É, Maurício Carvalho. E a calculadora segue ligada pra geral, né, certeza, os fãs, a galera acompanhando. Esse jogo é decisivo, cara, e vale a liderança da LBF. Quem ganhar esse jogo, ou permanece com o primeiro lugar, ou ganha o primeiro lugar, cara. A diferença agora é curta pra eles, então, a diferença do segundo pro terceiro, né, porque quem ganhar vai disputar o primeiro, e quem perder vai disputar apenas, no máximo, até o terceiro, é menor. Então, quem ganhar, resumindo, né, quem ganhar esse jogo é líder da LBF. Exatamente, viu, Maurício Carvalho? Eu já tô abrindo aqui a minha tabela pra poder levar pra galera de casa o cálculo exato, viu? A diferença, tudo certinho pra ninguém se passar e ficar todas claras. Vamos ver esse ataque aí do índio. Ele balança, liga a goteira, chega bem ali o Sandrinho. Brisa, faz a levantada, outra defesaça ali do índio. Vem ele puxando o arco, soltando a flecha, bate no escudo, chamado super do Sônico. Vem o Brisa, tubarão voador, não, volta, essa bola é ponto de Brisa e Sandrinho. A gente falava de ranking, então a gente atualiza, viu, Maurício Carvalho? Apenas 400 pontos separam Indy Felipe de Brisa e Sandrinho. Certo? 400 pontos. Indy Felipe avançando pra final. E o Brisa e o Sandrinho, não ficando com a terceira colocação, automaticamente, não, vai pra 100 pontos, né? 400, é a diferença. 700, 300, fica 100 pontos. Indy Felipe, se forem campeões, passam à frente. Passam à frente o... Pra ganhar a liderança, precise pra final e conquistar o título Indy e Felipe. Caso contrário... Quer ver, ó? Vamos ver se eu não tô falando besteira, viu? Estou abrindo aqui a calculadora. Vamos lá. 8,620, mais, no pior da hipótese, mil pontos. É o terceiro lugar. 9,620. Indy Felipe, 8,220, mais... 2, que é o primeiro. É, rapaz. Indy Felipe campeão, Brisa e Sandrinho podem ficar em qualquer lugar, viu? Segundo, terceiro ou quarto, que não faz diferença. Basta Indy Felipe se tornar os campeões. Agora vamos ver uma parada aqui. Não, tem que fazer o cálculo, igual eu falei, Vitor. Um segundo e outro em terceiro. Que aí, esse jogo é o que vale. É, vamos lá. O Indy Felipe ficando em segundo. 9,620. O Brisa e o Sandrinho ficando em terceiro. O Maurício Carvalho. Quanto? Empate técnico. Mentira. 9,620. Beleza. Alô, Gori. Pegar a calculadora aí. Vou fazer de novo. Grava aí, ó. O Brisa e o Sandrinho ficando em terceiro. No intervalo a gente faz. 9,620. Bota na tela isso aí, a gente faz a conta junto. Pode ser? Deve. Vamos pro jogo. Aí o Brisa, a bola passa no vazio. Devolve de graça ali o Weissman. Tem a levantada. Brisa vai lá em cima. Boa defesa do Indy. A bola deu uma espirrada, mas o Weissman puxa ela de volta. Índio. Aí não, cara. Aí o Índio vacilou, viu? Vacilou. Atacou na reina. E o Sandrinho se irritou com o machucado, viu? Com o machucado não, com o corativo. O homem tirou um pedaço ali dos paladratos que tava incomodando. Enquanto a galera de casa vai revendo aí o erro do Índio pro serviço. Saque é do Brisa. 6,9. É o placar do jogo. Ô, Vitor. Diga lá. E numa situação dessa, um jogo mega importante, né? Na semifinal aí. O placar acaba que fica um pouco elástico. E aí você começa a ver umas jogadas um pouco diferentes, hein? O Índio ali foi levantar e ficou olhando pra torcida. Não olhou pra jogada, não. É, é uma calma que tem muito jogo ainda, viu? Aí o Iceman. Bomba de gelo pro lado de lá. Bomba de gelo pro lado de lá. Décimo ponto. Quatro pontos à frente. Índio e Felipe. Quatro pontos à frente. Índio e Felipe. 10,6 é o placar do jogo. É, minha rapaziada. Ouro tá comendo, viu? Ouro tá comendo. É só o primeiro sete dessa melhor de três. Já deu Dudu e Arthur pra cima de Longo e Michel. Aqui o arqueiro baiano vai pro serviço. Índio. Solta a bomba lá pra cima do Sandrei. Aliás, do Brisa. Sandrei levanta. Brisa tenta o balanço. Tenta pegar a marcação desprevenida. A levantada não foi boa. Iceman tenta o chocalho maroto no pingo pra trás. Então vem o supersônico. Balança na diagonal curta. Chega bem ali o Iceman. A marcação tá trocada. Ele vem no tubarão gelado. Bate ali no maçarico do Brisa. A bola passa de graça. Outra trabalhada. Vem o índio. Liga a goteira. A bola não cai. Sandrei. Outra levantada. Brisa tenta o ataque na paralela. Não. Volta essa bola. Então é ponto de Brisa e Sandrei. sete a dez. Pedido de tempo. Daniel Tenório. Vitor Covarde. Você é o melhor narrador do Brasil. Aí, meu parceiro. Aí tu bimbolou tudo aqui, viu? Abraço daqui da Polônia. Porque a cidade... Como é que é? Esquizexin. Esquizensin. É isso? Dá uma portuguesada aí. E cartão amarelo pros dois lados, viu? Ô, Vitor. Diga aí, Maurício Carvalho. E aí, diferente do futebol. Explicando pra galera de casa, o cartão amarelo é a advertência verbal. Depois da advertência verbal, né? Vem o cartão amarelo, que é a primeira advertência. E depois vem o cartão vermelho. Mas não exclui o jogador da partida. Ele apenas acrescenta um ponto pra dupla adversária. Já o cartão vermelho e o amarelo juntos, na mão do árbitro, né? Que não acontece jeito nenhum no futebol, no futebol aí sim. Ele sim, interrompe a partida e vitória pro adversário. Tá certo. Esclarecendo tudo aí, Maurício Carvalho. A torcida tá insana, viu? A torcida tá insana. Você ligado com a gente. E vai pro serviço. Ali é o Sandrei. Sandrei vai ajetando a minha casa com muito carinho. 10-7. 10-7 é o placar do jogo. Vai tirando os paladrapos. E o corativo, pouco a pouco. Ali o Sandrei. Enquanto o árbitro João Chorão chama a índio. Aliás, o Iceman e o Brisa. Pra trocarem aquela ideia e ajustar a parada, né? Galera do Ceará. É o Brasil todo assistindo a gente. O time Gouveia, Cristiano. Ó, rapaz, CR, né? Porque não tem o set. É o Cristiano Ronaldo mandando. Pedindo salve aí pra galera do time Gouveia. Ligado com a gente. Vamos lá. Parece que tá tudo no esquema ali. 10-7, 7-10. 7, quem saca 10, quem recebe. Abre o serviço lá o Sandrei. A bola decola a bongo até o peito do Iceman. Índio levanta. Filipe não passa essa bola. O tubarão gelado fica na rede do pescador, hein? O tubarão gelado fica na rede do pescador. Essa bola não passa. E o momento delicado, né? Uma partida que tava relativamente controlada. Com uma graça até ali do índio do Filipe. Agora apertou um pouco, né? Os Sharkboys são incisivos no ataque. Usam bastante o pé. Então o jogo não pode ficar igual. Ainda tá uma vantagem considerável pro índio Filipe. E eu avisei, né? A levantada é boa. Lá vem o Iceman. Não pega legal no tubarão voador. Vai pintar o contra-ataque do Sandrei. Vai lá em cima, tenta o balanço maroto. A bola tá viva. Lá vem o Ice. Pinga de meio. A marcação chega. Aí o Brisa. Não faz isso não, Brisa. Levantou estranho. Ela veio de graça. Vem o índio. Puxa o arco. Solta a flecha na pingada venenosa. Ele já tá de pé pra jogar na minha casa pra cima. A levantada é boa. Vem de novo ele na pancada pra mancho. Se o arco e flecha não funcionam, Maurício Carvalho. Ele usa a zarabatana envenenada, cara. E Ramon vibrando muito aqui. Fazendo coração. Vibrando. Chamando a galera. Deu uma incendiada agora aqui na torcida, hein? E toma. Ai, 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 viu? Ha, ha, ha. Onze índio de Filipe. Oi, Tobreza e Sandrei. Rapaz do céu. Que bancada está entupida. Que bancada está lotada. Você vendo no detalhe aí o Weissman. O Weissman vai trocando aquela ideia aqui no banco com o Ramon. Você foi vendo aí no detalhe. 11 e 8 é o placar do jogo. Você ligado na 45ª edição. Do Team Águia Futebol e Cup Pixbert. Climinha hostil, viu, Padrinho? Climinha hostil, viu, querido? É aquele clássico que eu falei É o velho Brasil e Argentina Do nosso futebol 11 e 8 Vai ajeitando com muito capricho Ali, Índio, Felipe Índio Da Bahia para o mundo Na verdade a mesma forma que o saque é do Homem Gelado É do Iceman Vai ajeitando com categoria Ali o Homem Gelado 11 e 8 É o placado do jogo, primeiro 7 apenas Vai lá embaixo de joelho pegar essa bola Aí o Brisa tem a pancada para baixo Serroteiro e Fatal Não consegue a defesa Ali o Índio Nono ponto para a dupla Alagoana Nono ponto para Brisa e Sandrei Deixa meu abraço aqui para a galera da GMS Tour Você sonha e eles realizam Pensou em viagem, pensou em descanso, pensou em férias Também tem viagem corporativa, viu? Então não tem trabalho de ficar quebrando a cabeça com planilhas para botar a sua empresa para decolar Liga lá, liga lá GMS Tour Olha a recuperação da dupla Sharkboy Uma bola quebrada que ficou na rede ali na primeira tentativa do Brisa O Sandrei consertou, o Brisa foi lá em cima Caprichou no movimento, acertando a pancada para baixo Deixa eu veja de novo Primeiro teve o Tubarão A bola ficou na rede Olha a consertada do Sandrei, cara Olha a consertada do Sandrei 10, 11 Estacionando aí no décimo primeiro ponto O Índio e o Felipe É, rapaz Rolou um misto de E com U aqui, viu? Rolou um misto de E com U Tem bola voando na paralela aqui do Iceman Índio, bola levantada Iceman, bomba gelada Tem defesa, olha o empate pintando na tela Tem ligada de roteira Chega bem a marcação Vem o Índio, puxa o arco, solta a flecha Se não tiver de colete, parceiro, o estrago vai ser danado, viu? Se não tiver de colete, vai tomar flechada Pega que eu quero ver Primeiro tem o Pingo de Meio Que a bola belisca é na fita, dá tempo na marcação chegar Iceman levanta, Índio vai, puxa o arco Solta a flecha Décimo segundo ponto, volta a T2 de frente, Índio e Felipe Volta a T2 de frente, Índio e Felipe Volta a T2 de frente ali, a dupla baiana Índio e Felipe enquanto vai pro serviço Ali o flecheiro baiano, 12 e 10 Ele vem pro saque, bola lá em cima do Sandrei Brisa levanta, Índio vai subir A tribo gelada Não passa o Shark Boy Tubarão não anda na tribo gelada, parceiro Tubarão não anda na tribo gelada O que vai pro serviço agora é o Índio Vamos ver a levantada do Brisa, vai subir de novo Avisa lá que tem que tirar esse muro daí Vem o cara, avisa lá que tem que tirar esse muro daí A galera vai à loucura, inflama o Caldeirão Segundo bloqueio seguido do Índio Pra cima do Sandrei Veja lá, na câmera com detalhe ali em cima da rede Como ele vai lá em cima, trava o ataque do Shark Boy Não deixa a bola passar 14 14, Índio e Felipe 10, Brisa e Sandrei 14, Índio e Felipe 10, Brisa e Sandrei Vai abrindo uma vantagem confortável nessa reta final de primeiro sete Vai pro serviço de novo É o arqueiro, tá servindo Na bandeja o veneno Tá servindo na bandeja o veneno Vai repetir a dose O saque é no Sandrei O Brisa levanta, ele vai lá em cima de novo Tem toque na rede Tem toque na rede Na tentativa Ali Veja lá, ó É, agora ele Vem com o pé um pouco mais pra baixo E acabou tocando na rede Então é ponto de Brisa e Sandrei 11 e 10 Perdão 11 e 14 Sandrei, sai que é nosso Iceman Índio Levanta, vem Iceman Balança e joga o gelo fora do copo Balança e joga E chega A torcida incendiando E o Brisa, né É, está sempre muito no Rio de Janeiro, né Já treinou um tempo com a Águia aqui Mas a torcida tá em peso pra Índio Filipe É, rapaz É assustador, viu É assustador A galera gosta dos baianos, né A galera gosta dos baianos Vem ali o Sandrei Tubarão Valda a defesaça do homem gelado Ele vai lá em cima Liga a goteira de novo O Brisa chega A bola dá uma deslizada Sandrei tenta consertar Ela tá longe da rede A fita abençoada Que é Ajuda A dupla Sharkboy Foi lá em cima Bem demais Espetacular Pra chegar ao 16º ponto O Índio e Filipe Num Shark Attack Sinistro ali do Índio 16 a 13 16 a 13 A gente tá com muito carinho ali O flecheiro baiano Colocando a Mikasa no monte Numa pedrada J.V. Gomes J.V. fala covarde Manda um salve pro Carlinhos Bala É a galera do Centro Esportivo C.S.A Tamo junto Viu o pedido de tempo Aí na parada Viu Viu É a galera do Centro Muscle Desculpe Sub 하나 Tratou Со Em Quentin Tchau Tchau Em Tu U Ter Tchau B Então vamos nessa Então vamos nessa Você ligado com a gente Bom demais, é bom demais ter você aqui É meu rapaziada Tá pensando o que, hein? Tá pensando o que? O jogo é quente É só a primeira semifinal Aliás, primeiro sete da segunda semifinal 16, Indy Felipe 14, Brisa e Sandrei Dois fecha, dois empata Dois fecha, dois empata Serviço e o saque fica por conta Do cavalo doido, nosso Crazy Ross Andrei Bola em cima do Homem de Gelo Indy levanta, vem o Iceman Tubarão gelado, a bola bate e não volta A bola bate e não volta, querido Quem se despediu, se despediu Quem não se despediu, ficará na saudade É ponto, Indy Felipe Muito perto de abrir 1x0 Agora você vai acompanhando o lance novamente Na nossa tela Na nossa tela, né? Na nossa tela 17, 14, set point Indy e Felipe Set point Set point Indy e Felipe Vem aí o Iceman pra bola A galera vem no embalo do Maurício Carvalho Saque lá em cima do Sandrei Brisa levanta, ele vem no balanço O Indy faz a leitura Iceman conserta, vem o Indy Para abrir 1x0 na parada Para soltar a alegria na arquibancada Ponto de Indy e Felipe Fecham o primeiro set Levanta a galera Solta o ai, 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 ai Dezoito Indy e Felipe 14, brezes Sandrei